O FOTÓGRAFOS PROFICIONAIS 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 Novembro 2010. Um grupo internacional de fotógrafos profissionais reuniu-se em Angola capital, Luanda, para um workshop de fotografia de uma semana, organizado pelo Banco Espírito Santo Angola, em parceria com a World Press Photo. O trabalho final resultou numa série de retratos evocativos de mulheres angolanas que têm algo a contribuir para o desenvolvimento sustentável do seu país. Este tema foi motivado pela pesquisa da doutora Candy Stevens. A pesquisa dela demonstra que as mulheres desempenham um papel fundamental no alcance de um mundo sustentável. Se a mulher ocupasse mais cargos executivos e tivesse maior poder de decisão, o mundo avançaria mais rápido na direcção da sustentabilidade económica, social e ambiental. Luizete Macedo, teóloga, cuja fotografia foi tirada durante o workshop. Luizete quer uma alternativa ao analfabetismo, à falta de emprego e à pobreza entre as mulheres, para melhorar a vida de todos os angolanos. Luiza Manuel Miguel, professora, cuja fotografia foi tirada durante o workshop. Ela acredita na importância das mulheres frequentarem a escola, já que são as mulheres que criam as crianças e os encaminham na vida. Ela diz que investir numa mulher é investir na sociedade. Um relatório da ONU indica que assegurar o acesso à educação e cumprir com as necessidades do planeamento familiar proporciona mais poder de escolha às mulheres, reduzindo os níveis de fertilidade. A longo prazo, isto ajudaria a estabilizar a população mundial, um elemento essencial no planeamento da sustentabilidade social, económica e ambiental. Maria Hilda Teles Carreira, jornalista e ativista dos direitos da mulher, estudou os problemas encarados pela mulher angolana e constatou que as soluções encontram-se nas políticas de economia para melhorar o ordenado das mulheres, assim como as oportunidades de emprego, acesso ao crédito, formação profissional, mais informação sobre os direitos da criança e serviços de saúde, como a saúde reprodutiva. Estas medidas melhoram a vida das mulheres e a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Ecossistemas saudáveis contribuem muito para o bem-estar das mulheres e das suas famílias, especialmente em países em desenvolvimento, onde as pessoas são mais dependentes dos recursos naturais do que nos países desenvolvidos. Maria de Fátima Jardim, Ministra do Ambiente, disse ao fotógrafo que capturou a sua imagem. O ambiente está conectado à saúde, à educação e ao desenvolvimento social. Todos estes temas são importantes para as mulheres. Jardim 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 Jards Tença, Tença, focused, numa pluga, nas na vendas. Teniste, ettiose, to guiquem, naaprès, Tença, Tença, Lígit, 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 líg Legenda por Sônia Ruberti